A ansiedade me faz pensar coisas negativas, por exemplo, o pior está por vir, eu tenho medo do que vai acontecer no futuro, eu tenho medo das reações físicas do meu corpo, eu tenho medo de enlouquecer, de perder o controle, eu tenho medo, será que eu vou melhorar? Será que eu vou me curar? Será que eu vou ter a minha vida de volta? Esses questionamentos eu escuto todos os dias. E você também se pergunta, você tem essa insegurança, você tem essa preocupação, esse medo? Bom, eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitiva comportamental e sou neuropsicóloga. Bom, nesse vídeo eu quero te ajudar a lidar com esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos ansiosos e te ajudar a responder a esses questionamentos, a essa insegurança que passa na sua cabeça. Se você se interessa por esses conteúdos, eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber toda vez que eu postar um vídeo novo. Bom, quando a gente pensa em ansiedade, ansiedade é algo natural. É impossível dizer que a ansiedade tem cura. Por quê? Porque todos nós temos ansiedade. Em um momento ou outro da vida, nós vamos ter um pico de ansiedade. Então, a ansiedade é algo natural. Na psicologia, nós não falamos em cura, nós falamos em remissão de sintomas. Reduzindo os sintomas, eles já não serão um problema para você. Agora, existem sim transtornos de ansiedade, que são doenças, e esses sim, podemos dizer que são curados, que entram na remissão dos sintomas. Eu te peço, se está fazendo sentido para você, que você deixe o seu like para ajudar a fortalecer o canal. Bom, com relação aos transtornos de ansiedade, é preciso primeiro de um diagnóstico para ver em que grau se classifica esse tipo de ansiedade tóxica. Por exemplo, alguns exemplos de transtornos de ansiedade. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, agorofobia, as fobias, vários tipos de fobias, fobia social, toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, que também pode estar incluído. Então, é importante a gente entender que os transtornos de ansiedade, ou seja, já viraram um problema para mim no meu dia a dia, começam a me prejudicar, aí sim, eu posso reduzir, entrar na remissão desses sintomas. Não ter mais esses sintomas que me prejudicam e que me limitam. Você pode sim ser livre desses sintomas de ansiedade com tratamento adequado, com treinamento específico para isso. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que tem o passo a passo para te ajudar a reduzir a ansiedade. E também na descrição do vídeo, eu vou deixar um treinamento que eu faço pelo WhatsApp, que tem atividade diária para te ajudar com o direcionamento de forma consciente da sua mente, para que você consiga reduzir a ansiedade. Todas as atividades são baseadas na terapia cognitiva comportamental. Então, a ansiedade, ela não tem cura, mas os transtornos de ansiedade, sim, entram nessa classificação de remissão de sintomas. E eu trago também três técnicas que você pode fazer, utilizar no seu dia a dia, para começar a reduzir essa ansiedade. Que é o primeiro, é questionar seus pensamentos. Nem todo pensamento é real, nem tudo que vem na sua cabeça é verdade. Só vai ser verdade a partir do momento que você contesta isso e começa a trazer para a sua realidade, porque cada pessoa tem uma realidade diferente, então é importante você questionar e trazer para a realidade. Desacelerar, um outro ponto importante, porque a ansiedade gera inquietação, a pessoa às vezes fica acelerada internamente, não quero dizer externamente, mas internamente ela acaba ficando mais inquieta e querendo fazer algumas coisas para ocupar o tempo. E quando a ansiedade está muito tóxica, muito elevada e disfuncional, ela acaba prejudicando. Então, desacelera. Quando você desacelera o ritmo do seu comportamento, você começa a desacelerar também os pensamentos que fazem com que a ansiedade fique tão desconfortável. Então, contemple a sua volta, comece a cuidar mais de você mesmo, olhar para você. Isso ajuda muito. buscar melhorar o momento presente, foca no momento presente, faça com que a sua atenção seja voltada para você, para você ter um pouco mais de prazer, um prazer saudável, para que você busque mais momentos alegres, momentos prazerosos, que isso ajuda a reduzir muito a ansiedade. Se esse vídeo te ajudou, eu peço a sua ajuda, que deixe o seu comentário sobre o vídeo ou alguma sugestão para mais vídeos. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.